Vamos para o Vale do Aço, onde também aconteceu um caso semelhante em Timóteo. A polícia procura a dupla que, armada, invadiu um bar e pediu para que os clientes saíssem do estabelecimento. Na sequência, os criminosos atiraram contra o dono, que tinha 46 anos. O homicídio aconteceu no bairro Recanto Verde. O homicídio aconteceu neste bar, no bairro Recanto Verde, em Timóteo. De acordo com a polícia, o comerciante Amadie Embalo, de 46 anos, conhecido pelo apelido de africano, foi rendido por dois homens. Testemunhas disseram à polícia que a dupla entrou armada, pediu para que os clientes saíssem do local e depois efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, que morreu na hora. Na sequência, os criminosos fugiram em uma moto. A polícia investiga se o assassinato possui alguma relação com uma ocorrência registrada no início deste mês, quando o comerciante foi vítima de uma tentativa de assalto praticado por uma mulher. Consta no boletim de ocorrência da polícia que a suspeita teria utilizado um celular para simular que estava armada. E quando o comerciante percebeu, rendeu a mulher, que foi presa. No local, a perícia da polícia civil recolheu sete cartuchos de calibre .40. O serviço de inteligência da polícia ainda segue no rastreamento na tentativa de encontrar os autores do crime. Amadie era natural de Guiné-Bissau, país africano, e estava no Brasil há cerca de 11 anos. Ele morava nos fundos do estabelecimento onde foi assassinado. E no local, ninguém quis comentar sobre o assunto.